Opa! Estamos aqui em ritmo de Olimpíada E vamos jogar, né? Vamos em busca da medalha Em mais uma série de jogos antigos Estamos aqui com esse jogo Esse jogo que não te ensina a jogar Você tem que descobrir, cara, sozinho quais são os comandos desse jogo Não tem nenhum lugar que fala como é que você deve jogar Então, vamos lá, né? Vamos embora Vamos correr a primeira prova aqui Eu vou mostrar... Não vou jogar todos os jogos, não Senão vai ficar um vídeo muito grande E, cara, esse jogo não é muito legal, não, viu? Vamos lá Já que meia largada, meu Vou falar sério Aqui, o esquema da corrida é A e B É fritar A e o B Já sai por último Não vou conseguir chegar Nossa, tô dando gás no final aqui, mas tá difícil É, não foi dessa vez Não vou conseguir, não vou conseguir Eu sou o polo do Brasil E vamos lá, né? Agora é salto com barreira Já sai errado Aqui é A e B e pra cima pra pular Ai, meu Deus É, cara, eu não tô muito bom, não Eu prefiro aquele jogo do Mario e o Sonic, cara, do Wii Esse aqui, salto com bar agora Aqui a gente pode apertar o Select pra aumentar o tamanho do salto 5 mais 4, eu não pulei nenhum ainda Vamos pular esse Aqui, esse eu também sei A e B, pra baixo e pra cima Então você frita no A e B aqui Pra baixo e pra cima Foi Até aí de boa Vamos ver se a gente consegue uma medalha de ouro nesse negócio aqui Pelo amor de Deus Vamos lá, vamos lá A gente tem que representar o Brasil nesse jogo aqui, pô Ó, o pessoal já vai ficando pra trás Eu passo 5,50m Não, bota mais alto isso aí Bota mais alto, bota mais alto 5,60m Não, bota mais alto, bota mais alto Vamos ver se eu vou conseguir Beleza Esse, vambora 5,70m Vamos lá Pra baixo, pra cima Foi Vamos ver que posição a gente ficou Só tenho mais dois caras Então medalha de bronze tá garantida Vamos lá, vamos lá Concentração Pra baixo, pra cima É Tá Agora ficou Ficou tenso o negócio Vamos lá, concentração Frita no controle aqui Pra baixo, pra cima Hum Cara, cara Na verdade a gente vai acabar ganhando medalha de prata aqui Vamos lá Última chance Fritando no A e B Concentração Ai, não consegui Não foi dessa vez Eu não consegui a medalha de ouro Mas pelo menos a de bronze tá aí, né É nóis Bronze não, é de prata Empatei com o cara em segundo lugar de prata Com o Quênia E em primeiro lugar quem levou a medalha de ouro Foi o australiano aí Cara E vamos lá Vamos pro próximo Próxima prova Simbora Aqui é o salto triplo, né Essa é difícil também Um, dois, três Até que eu consegui Nossa, acho que eu nunca mais vou conseguir na minha vida isso É pra cima três vezes Nossa, já tô em primeiro Cara, acho que eu nunca Consegui bem nessa prova Vamos lá Será que a medalha de ouro sai agora? Um, dois, três Opa Opa Acho que caí, hein Esses caras tão encostando Vamos lá Concentração Um, dois, três É que o cadarço tá desamarrado, né Cara Por isso que eu caí De novo Concentração Correndo Um, dois É o cadarço, meu O cara não amarra o cadarço É fogo Vamos lá Acho que é o último pulo Não sei nem como eu consegui isso Ainda bem que tá gravado, hein Opa Mais um salto Dezoito e vinte e um Melhoramos o record? Não Dezoito e vinte e três Último pulo Lá vai o Paul Opa É, não fui tão bem Não fui tão bem Mas tá valendo Nossa, batemos Nossa Que isso Que isso Que isso Batemos o recorde olímpico O recorde mundial Foi batido Que que é isso, hein Medalha de bronze Medalha de prata E a medalha de olho Vai pro Paul O Paul do Brasil E é isso aí, ó Tamo em primeiro lugar no ranking Quem diria, hein Brasil em primeiro lugar no ranking Agora temos aqui o Salto à distância Sete metros e oito e sete Esse eu acho que eu não sou muito bom não, hein E pra mim foi Tava no oito ali Vamos lá Concentração O objetivo já foi cumprido, gente Já consegui uma medalha de ouro Não precisa de mais nada Tá bom já Último salto Sete metros e noventa e sete É, não foi dessa vez E é isso aí Eu vou colocar mais uns Uma Uns prints De Das outras provas Porque se eu for mostrar aqui Jogar todas as provas Cara, vai ficar cansativo, viu Porque esse joguinho aqui É naquelas, né É quem tiver com muita vontade de jogar Que vai Querer jogar esse jogo aí Beleza? Depois eu vou fazer um outro vídeo Falando onde vocês podem jogar os jogos de Super Nintendo Beleza? E agora vamos ver as outras provas que sobraram, né Desse jogo Que é arremesso de dardo Olha como eu vou arremessar bem, ó Nossa, hein Muito bem Tem o salto em altura Até que pulei bem Mas Foi baixinho, né Temos também o lançamento de disco Olha como eu vou arremessar bem Eu queimei, meu Fui desclassificado Tem o arco e flecha Também que Essa Essa prova é bem legal E por último Temos a Prova de tiro E é isso aí Esse foi o jogo em ritmo de Olimpíadas Pra quem gostou Joinha Gostou do canal Se inscreve E valeu! Tchau